Piscianos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, arqueterapeuta oraculista. E no vídeo de hoje, vamos fazer uma leitura geral, coletiva, intuitiva e atemporal. Ou seja, no momento que você chegar até esse vídeo, é bem-vindo. Vamos lá, vamos trabalhar com dois decks. O deck do Oráculo das Deusas e também o Baralho Cigano para trazer mais elementos para a gente aqui na leitura. Vai ser no sistema de carta 1, 2 e 3. Então já vá entrando na sintonia. Vamos pedir agora a espiritualidade para a abertura desse portal. Pedimos agora a abertura dos horários para o signo de peixes. Carta 1, 2 e 3. Mensagem atemporal. Aveline. Lembrando, tá gente, que a leitura, como é coletiva, não vai ressoar para todo mundo. Portanto, pegue somente aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, solta para o universo. Vamos fazer aqui a leitura para o signo de peixes. Carta de número 1. Já mostrando aqui a vocês. Carta de número 1. Carta de número 2. Carta de número 3. Peço agora para você fechar seus olhos, mentalizar, respirar fundo. Escolha se você quer a mensagem da carta 1, 2 ou 3. Vamos lá? Mensagem da carta de número 1. Deusa Sulis. Doença e saúde. O que é que está chamando a atenção aqui de vocês, piscianos que escolheram esta mensagem? Parece que alguns estão negligenciando a saúde, deixando de fazer os exames de rotina, tá? Deixando para lá, procrastinando. É o momento de você se centrar em você. Para de pensar em todo mundo. Para de pensar nas necessidades do outro, esquecendo da sua necessidade básica, que é a saúde, tá? Essa carta fala também para que vocês que estão fazendo tratamentos de saúde, essa deusa também fala sobre curas, tá? Não se preocupa tanto. Vamos ver agora. Opa, caiu a carta do baralho cigano. Vou pegar, tá, gente? Só um momento. Carta das pedras. É isso mesmo, pisciano. Tem alguns de vocês que estão passando por algumas dificuldades de doença, dificuldades, obstáculos na saúde. Aqui está me vindo a intuição de que alguns de vocês, na verdade, estão enfrentando uma situação de saúde na família com um amigo, uma pessoa próxima. Mas a boa notícia disso tudo, que eu já comecei a falar na carta do oráculo das deusas, e agora o baralho cigano confirma para a gente é todos esses obstáculos são superados. Tem pura, tá, gente? Peguem bastante essa mensagem, porque são obstáculos, sim, são dificuldades, sim, mas não é nada intransponível, tá? Fiquem certos disso. Mensagem da carta de número 2 aqui para peixes. Deusa Deméter, Deusa grega, sentimentos e emoções. Deméter é aquela mãezona, é quase uma pisciana, aquela que está preocupada em nutrir todo mundo, em ajudar todo mundo, é aquela para onde as amigas vão recorrer naqueles momentos mais difíceis, que sempre tem aquela boa palavra a ser dada. Deméter, vem falar de sentimentos e emoções, a cara de vocês de peixes, mas a mensagem específica para quem escolheu a carta de número 2 é que talvez alguns de vocês estejam um pouco desequilibrados nessas emoções e sentimentos. Portanto, tente agir. Além de dar atenção, claro, né, aos seus sentimentos, isso é necessário, mas eu estou sentindo aqui uma intuição de que alguns estão precisando trazer mais racionalidade para a resolução de alguns setores da vida. Vocês estão se deixando levar pelos sentimentos. Não é ruim a pessoa ser intuitiva, sensitiva, ok, mas veja-se, talvez, alguns de vocês aí não estão exagerando nessas emoções, esquecendo também do ponto de vista racional, tá? Ficou aí a informação. Vamos ver o que é que o Baralho Cigano traz para nós como complemento aqui de Demeter. Carta caiu. É. Carta da Foice, Ficiano. Você precisa realmente cortar nem tudo aquilo que você sente pode ser exatamente a realidade. Então procure entender, procure se equilibrar melhor entre sentimento e razão para que vocês não venham a fazer um julgamento injusto sobre alguém ou sobre alguma situação, tá? Procurem colocar as duas coisas na balança e fazer os cortes necessários. Será que talvez esse sentimento exagerado ou essas emoções à flor da pele são causados também? Aqui me vem. Essa carta sempre que traz essa mensagem para a gente de algum apego com o passado ou um apego com o plano A e se você fizer um ajuste as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila. Vocês estão sofrendo aí talvez de forma desnecessária? Questione-se, tá? E vamos ver agora a mensagem da carta de número 3 uma deusa chinesa, japonesa, se eu não me engano, gente. Mas é a deusa Uzumi que vem trazer o riso para a vida de vocês. Olha só, alguns numa situação aqui complicada de saúde, seja própria ou na família, outros com sentimentos aí um pouco aflorados, esquecendo de colocar na balança a razão e aqui o riso. Leve a vida de uma forma mais leve. Leve a vida de uma forma descontraída, piscianos. Tá faltando o riso na vida de vocês, a graça, o humor para quem escolheu aqui a mensagem da carta de número 3. Essa deusa vem trazer isso para que você encare as coisas até mesmo em momentos difíceis como a gente viu aqui em relação à saúde. Mas tente ver o lado positivo o que a vida está fazendo com vocês para que você aproveite a jornada e o processo, apreenda as lições e você só vai conseguir isso através dessa conexão também com a vida mais leve, com mais riso e mais alegria. Cuidado para não ficar muito focada ou focado em sentimentos mais pesados. Vamos ver agora o que é que o baralho cigano fala para nós. baralho cigano opa caiu aqui carta dos caminhos olha só gente sim é é com esse riso com esse sorriso fácil que vocês encontram soluções para outras áreas da vida parece que o caminho está fechado mas não está é apenas uma mudança do teu ponto de vista você trazendo uma leveza maior é como se os caminhos e outras oportunidades até mesmo outras pessoas está me vindo aqui a intuição de piscianos sofrendo nos relacionamentos então quando você se conecta para de sofrer e se conecta com essa energia mais superior que é a do riso vocês encontram soluções até mesmo pessoas chegando no caminho de vocês apenas pelo simples fato de que vocês se conectaram com esse sentimento elevado que é a alegria e eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje se você curtiu deixa o like marido compartilha e me ajuda a te ajudar aqui no engajamento se você ainda não é inscrito no canal não perde tempo se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro sempre de todas as atualizações referentes ao seu signo um beijo tamo junto e até a próxima